Eu sou Miguel passando aqui para poder dar orientações para vocês acerca do preenchimento das fichas de supervisão do estado supervisionado, especificamente acerca das atividades a serem desenvolvidas durante esse período por vocês, considerando toda a especificidade de cada dimensão, a dimensão do planejamento pedagógico, da avaliação, os conselhos de classe, a parte da observação e co-participação com a regência do docente. Então, a gente sintetizou aqui na planilha para que vocês não tenham dificuldade. Como vocês podem observar, aqui a gente coloca a data, a atividade a ser desenvolvida e a carga horária em cada dia e, ao final, o professor supervisor, que é o professor que acompanha vocês aí na escola, é que vai rubricar atestando que essas atividades, de fato, foram desenvolvidas por vocês na escola. Aí eu fiz aqui um modelo, é uma situação para alguém que colocou lá na sua ficha de partícipes que vai realizar o estágio no período de, por exemplo, 4 horas por dia, seja de 13 às 17 horas ou de 7 às 11 horas, né? E aí é preciso chamar a atenção de vocês para o fato de que não é obrigado que no dia que você vai, que você tem que ter 4 horas todos os dias, não. Se é aula e você vai observar a regência do professor, se ele tem duas aulas naquele dia, você vai registrar aqui, ó, por exemplo, eu coloquei, no exemplo citado aqui, eu coloquei iniciando no dia 11, né? Dia 11 do 9 de 2023. Aí, como vocês sabem, a observação é da estrutura física e material da escola, são 5 horas, né? Aí eu coloquei aqui 11 do 9, foi o quê? As atividades? Observação da estrutura física e material da escola. Foram quantas horas? 4 horas, tá? Mas aí, essa parte são 5 horas ao todo, então você vem aqui dia 12 do 9, observação da estrutura física e material da escola, aí só uma hora, por quê? Porque dessa dimensão, desse tipo de observação, só eram 5 horas destinadas lá no projeto de curso de vocês, tá certo? Aí, dando continuidade, tem essa dimensão que tá aqui em amarelo, são 10 horas, que é o quê? Observação da gestão administrativa e pedagógica. São 10 horas, então você vai lá. Foi um dia, fez essa observação da gestão administrativa e pedagógica, é o quê? Observação do funcionamento da diretoria, como é que funciona a direção, toda essa parte, anotando direção, coordenação, essa parte administrativa e pedagógica. Foi 4 horas no dia, 13 do 9, 4 horas no dia 14 do 9 e, como são 10 horas dessa dimensão, 15 do 9, apenas 2 horas, fecharam aí as 10 horas, tá certo? Aí, dando continuidade, agora é o quê? Observação do projeto político-pedagógico e regimento escolar. São 10 horas destinadas para esse fim, por isso que precisam de 3 dias. Então, 4 horas no dia de observação do PPP e regimento escolar, 4 horas em um outro dia e 2 horas em outro dia, fechou aí o quê? As 10 horas de observação do projeto político-pedagógico e regimento escolar. E, pessoal, por enquanto vocês podem ir anotando no caderno, num diário de anotações, né? E depois vocês digitam para já levar para o professor assinar prontamente no final, não a cada dia, né? Aí, dando continuidade, nós temos o quê? Agora, a observação e co-participação da prática docente, que é o quê? As 20 horas de observação do docente, né? Do sexto ao nono ano, ministrando aulas de matemática. Então, aqui, vai depender essa carga horária, depende da carga horária do professor em sala de aula por semana, né? O dia, como ele tem... Ah, professor, você estava colocando ali, era 4 horas por dia, mas o professor, na segunda-feira, ele tem 3 aulas e na quarta-feira, que ele tem 2. Então, você coloca a data de segunda-feira, 3 horas, a data de quarta-feira, 2 horas, se só forem 5 horas por semana, e vai aí 4 semanas até conseguir fechar, não é isso? De modo que, ao final, você tem de observação e co-participação de prática docente, ó, aqui, como eu sugeri que em cada dia tivesse 4 horas, então, ao final de 5 dias, fecharia essa parte de quê? De observação e co-participação da prática docente, ó, porque são 5 dias de 4 horas, fecham as 20 horas, não é isso? Aí, nós temos mais 5 horas de quê? De observação do conselho de classe, do conselho... Os conselhos que tem na escola, conselho gestor, enfim, de acordo com o que tiver lá na sua escola onde você está estagiando. Então, como são 5 horas, eu botei dia 28 do 9, observação do conselho de classe, e no dia 29, só faltava 1 hora, coloquei aqui 1 hora, tá certo? Mas isso é um modelo, como eu disse, é um exemplo, vocês vão fazer de acordo com a realidade de vocês, eu estou fazendo aqui apenas para facilitar, tá? E aí, dando continuidade, ainda tem o quê? Observação do planejamento. Planejamento de quê? Os planejamentos, professor, reuniões que tenham, ou planos, a observação da elaboração de plano de aula, plano de, enfim, e a avaliação também, o planejamento das avaliações, como é que eles fazem, tudo isso aqui para constar no diário de bordo de vocês. Então, como são 10 horas destinadas à observação dos planejamentos, eu simulei aqui o quê? 4 horas em um dia, 4 horas em um outro dia, e 2 horas no outro dia. De modo que, ao final, você tem que fechar o quê? As suas 60 horas. Não é isso, gente, que o nosso estágio é de 100 horas, sendo que 20 é de preparar ou preparar de vocês, encaminhamento para a escola, apropriação dos instrumentos legais, que regulamentam o estágio teórico também, 20 horas, aí tem essas 60 horas, que é o que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo agora, e por fim tem 20 horas para a finalização da escrita do diário de bordo, cujo modelo eu já disponibilizei para vocês. É isso, gente, tudo entendido? Lembrando que toda essa distribuição de carga horária que eu fiz ali no modelo é com base no projeto, no PPC de vocês, o projeto do curso de vocês, tá? Ó, 5 de observação, 10 de observação da gestão, aí do PPP 10 horas, 20 da regência, ou da observação e capacitação em sala de aula, 5 dessa questão dos conselhos, tem tudo isso daqui, e 10 da observação dos planos das reuniões dos professores. Nessa semana eu vou pedir para vocês enviarem para o meu e-mail, tá? O que? A carta que eu não quis, porque prioritariamente vocês precisariam ir para a escola, começar o estágio, ok, agora eu preciso que vocês enviem para o meu e-mail, que está aqui, ó, miguel.rodrigues.if.edu.br, a carta de encaminhamento que vocês já têm assinado com todos os envolvidos, a ficha de partícipes que vocês também têm assinado, e o termo de compromisso, certo? E também, agora, quem tiver feito o termo de convênio ou acordo de cooperação, porque tinha escola que já tinha e outros que não tinham, né? Então, esses documentos eu vou precisar. Também, a ficha de supervisão de estágio, só que a ficha de supervisão de estágio, como ela não... A parte primeira vocês já podem enviar também, tá bom? A parte outra é que depende dessas anotações, dessa avaliação que o professor faz de vocês, vocês enviam depois, mas podem mandar já a parte primeira com as assinaturas da... a ficha de supervisão do Estado. Tá bom, gente? Bons estudos e a gente segue à disposição. Tchau. Tchau.